Henrique, Henrique, acorda Henrique, caraca filha, acorda, vai, acendia a luz, gente, acendia a luz, Henrique, caramba, olha gente, mais seis horas da minha janela tá suja, hein, nossa mãe, Henrique, 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 vai, vai, anda Henrique, levanta, o que você tá fazendo? Levanta, tá de noite ou tá de dia? Ah, tá meio de noite, meio de dia, tá de noite ou tá de dia? Não, tá seis horas da manhã, é ontem ou é hoje? Henrique, mãe, é hoje, Henrique, dia três de agosto, então é ontem, eu posso ter mais ainda, não, levanta Henrique, só mais cinco minutinhos, mãe, não, mãe, só mais cinco minutinhos, anda Henrique, eu tô ficando brava com você, Faz cinco minutos, não, faz, levanta, vai Henrique, levanta, caramba, mãe, faz, anda Henrique, levanta, filho, levanta, tira a coberta, não, não, tira a coberta, é, vai Henrique, levanta, sério, filho, vai, então não vai poder tomar banho, hein, não vai dar tempo de tomar banho, Eu só tô te pedindo mais cinco minutos, não vai fazer diferença, faz toda a diferença, levanta, não faz nenhuma diferença, ai, que meu Deus do céu, levanta agora, Henrique, tô perdendo paciência, tô ficando brava com você, levanta agora, eu tô não, tô brincando, levanta, anda Henrique, levanta, caramba, que saco, tá bom, tá bom, tá bom, pode parar de gravar, dá oi pro seu vídeo, De aí, cambada, vai, toma banho, Henrique, depois é de manhãzinha, na rotina dos cria, já começa como, já começa assim, o coca-cola, Henrique, você vai ficar de castigo, não é coca-cola, Henrique, copinho da coca também, porque a gente vai, Henrique, você não vai tomar isso, para Henrique, que isso, vai, dá, tá, tá, tá dando um visu, tá dando um visu, vai, A gente vai ficar de baixo, Henrique, Muito bom, recomendo, viu, o que é isso, Henrique? É coca-cola Um pouco dessa pasta E um pouco dessa Mas o loiteiro, Henrique Sabe por quê? Porque essa daqui é proteção anti-cários, tá ligado? E aí, essa daqui, ó, é 12 áreas de defesa ativa contra bactérias Então, são funções diferentes, mas se eu uso das duas, eu tenho as duas funções, entendeu? Cês tão entendendo o que eu tô falando? Se você tiver duas partes de dente diferentes na sua casa, uso das duas, entendeu? Mas também, né, não pode faltar os apetrechos, que no caso é meia, tênis, negócio, brinco, e esse perfume aqui, que por incrível que pareça, eu nunca usei Como ele tá assim, eu não sei E aí, Arjurzinho, e aí, pai, vai levar eu também? Vai levar? Todo mundo vai me levar na escola Vai sim, moleque Fui desmissado É um cachorro É, tem um cachorro? Ixi Todo mundo Como é que tu fala, eu lembro? Peraí, deixa eu falar Ai, Henrique, animado pra volta às aulas? Primeiro dia do segundo semestre? É, até que tô Até que eu acho que vai ser legal Vai ser legal Porque eu tô com saudade dos amigos, né? Eu fui lá, fiquei doente, aí fiquei no hospital Depois do hospital, eu já fui gravar Então, faz um mês que eu não vejo o pessoal da escola Tô com saudade um pouco Das pessoas Aproveita hoje, meu filho Aproveita com responsabilidade Sempre, né, mãe? Você acha que eu vou fazer responsabilidade? Bom aluno Bom aluno, como sempre Um beijo no coração de vocês E até quando eu sair da escola Contando o meu primeiro dia pra vocês Ai, rapaziada Tô na escola Tô indo embora já, na verdade, né? Já tô indo embora Mas o meu parceirão aqui, Lucas Me deu um presente Pra quem não sabe, eu vou me batizar Vai sair o vídeo do meu batismo e tudo mais Mas ele me deu um presente Eu queria mostrar, compartilhar com vocês Não Enfim, acabou de aparecer uma mina Perguntando sobre a Teacher Bárbara Mas ele me deu esse escapulário aqui Que tem Jesus Eu quis mostrar, rapaziada Realmente eu quero mostrar mesmo Porque é um amigo É um amigo da hora É um amigo que vai comigo pra igreja E é isso Tamo junto Olha só Aqui também tem A oração do Pai Nosso Foi, mano Eu gostei muito desse presente Ele pode contar comigo Pro que ele quiser agora Porque eu tenho uma dívida eterna com esse cara É nóis Agora eu quero ver o que minha mãe vai falar Quando ela ver o presente Ele quer uma Porsche em troca Troca, voltei pra casa E mãe, o que você achou do presente que eu recebi? Nossa, gente Olha que coisa linda Que o Lucas, amigo dele, deu pra ele de batismo Que ele vai batizar, Henrique Olha, não dá pra ver? A gente mostra melhor em casa Nossa Que coisa linda Voltei pra casa Fala aí, mãe Eu tô passando super mal, gente Meu nariz, ó Não consigo respirar Enfim, mãe Você ficou sabendo que eu levei ocorrência hoje, né? Que ocorrência que você levou? Por causa da aula de inglês Por quê? O que você arrumou, Henrique? Segue esse vídeo, Henrique Diga nesse vídeo Por quê? Eles são testemunhas, ó Eu esqueci meu livro Eu esqueci meu livro Eu esqueci meu livro Esqueci meu livro Nossa, gente O garoto não faz nada Ele só tem que lembrar De pegar o material E fazer a lição de casa Só isso Eu esqueci meu livro Desliga isso Me explica direito Não, eu vou desligar Desculpa Para, mãe Foca no presente Deixa eu tentar mostrar melhor Rapaziada Aqui, olha só Não consigo mostrar Enfim, aqui tem a oração do Pai Nosso Tá aí, rapaziada Passando pra dar o tchau Obrigado por acompanharem este dia Comigo E é isso Acompanha, gente O castigo que ele vai levar agora Faz um vlogzinho Para, mãe 24 horas de castigo comigo Tchau Deus abençoe a vida de vocês Tchau 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 Tchau